. . . Agora apareceu, né? Boa! Vamos ver aqui de novo, ela tá pegando tudo, legal. Continuar aqui, acabando. Pra quem não conhece, aqui é o Rogalha, né, Rogalha. Aí, Léo, de boa, mano. Véio, CTF. Eu nem sei se os servidores estão funcionando já, mano. Tá ligado? Que... Eu finalmente comecei a construir minha casa na vida real. O problema é que quem tá construído sou eu, velho. E deve ter um delay na live, então se você escrever aí... É, sabe que vai demorar pra eu responder, né? E aí, Alan... Também tô com saudade de CTF, velho, mas... Como eu já falei pro Léo ali, eu não sei se... Já voltou, né? Olha só a emoção desse jogo, velho. Tu paga teus pecados nesse jogo, velho. Tem na Steam. É pago, tá? Eu acabei comprando na promoção aqui do da Steam, como sempre, né? Ai, ai, ai. Que demora as coisas. Bem, vamos levantar isso aqui. Última vez que eu tentei sair com essa bosteira aqui... A porcaria de um lobo me atacou, né, velho? É, isso aqui é online também, tá? É... É praticamente igual a última online. A maioria do pessoal não jogou, né? Mas é interessante esse joguinho, velho. Meio viciante também. Ali, ó. Alguém matou a porra do lobo ali, ó. Da mãe. Perfeito. Volta aqui. Agora a gente enche. Levanta e volta. Eu devia ter feito meu terreno com uma fonte de água por perto, velho. Eu sempre tenho que sair do meu terreno pra cá, tá? A porcaria da água. Vamos lá. Corre, corre. Olha só. Olha só que incrível. Agora a gente vem aqui. Pega o couro. E daí a gente bota o couro no molho. Tcharam! Agora espera meia hora pra essa porcaria aí. Pra essa coisa... Virar o couro pra eu poder craftar. Pra virar um... Um treco de couro pra eu poder fazer minha armadura. Que nojo, velho. Cadê? Cadê? Se estiver com mine ainda, entra aí, por favor. Um, cinco, oito, nove, 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 seis, oito, quatro. Ah, mas joga mine, velho. Ah, eu já tô minerando direto lá na minha casa, tá legal? Eu tô carregando tijol, tô botando concreto, velho. Tô jogando uma coisinha assim que... É. Olha, tem chance de tá travando, velho. Tá. Por causa que minha net era pra ser de quinze mega, né? Tem pelo menos um ponto cinco de upload e essa bosta consegue ser menor. Tá. E olha que eu tô transferindo isso a oitocentos kbps, velho. Se estiver travando muito, avisa, velho. Que eu dou um jeito de diminuir um pouquinho mais, mano. Vou botar aqui. Ah, e se for um travado assim de eu clicar e voltar, é meio lagadinho o servidor, tá? Tem o que fazer. Eu tô tentando abrir a porra do treco de água. Vou largar. Pra ver meu nível de lesado que eu tô, tá? Meu Deus, velho. Eu já entrei no servidor do Sirius, mas eu não lembro que tinha CTF, cara. O Sirius não tinha feito de Pokémon, mano? Eu tenho quase certeza que ele tinha feito servidor de Pokémon. Tá bom. Ah, essa parte até que é boa, tá ligado? Conversar e botar as papas em dia aqui. Pelo que eu lembro, o Sirius tinha um servidor de Poki, velho. Levantar... Para a Corre. Uma coisa rápida. Deixa eu ver. Também, né, velho? Todo mundo sempre achava que CTF era... Era a coisa mais nonsense do servidor, mas era onde o pessoal te mostrava a verdadeira habilidade, né, velho? Depois desse pau eu jogo um pouco ali. Radesh, my friend! Aí, Lucas. Tá fazendo live. Que, cara? Tá fazendo live? Tô atrapalhando? Acho que não, sei lá. Acho que não, sei lá. Aqui eu tô jogando um jogo que provavelmente tu não tem, filho. Qual o jogo? Rogalha. Ninguém conhece o jogo, né? Rogalha. Ninguém conhece o jogo. Eu vi... Eu vi tu logando na Steam várias vezes esse jogo aí, mas não cheguei a ver ainda não. É, jogo de quem gosta de sofrer, mano. Hum... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô jogando. Tá no Club Brasil Team ou no teu canal? No meu, no meu. Eu e o Leo fizemos uma transmissão hoje no Brasil Team lá. Eu vi. Bom que tu voltou, cara. Eu ia te chamar, mas... Tava sempre ocupado, ocupado na Steam aí... Também que eu não dei mais as caras. Umas duas semanas direto que eu tava no meu terreno construindo minha casa. Tu não sabe que coisa horrível, cara. É pegar e carregar quatro mil tijolos. Acho que foi nove sacos de cimento. Ué? Eu fui servente e pedreiro. Faltou dinheiro pra empreiteiro? Não tenho, mas só que fica mais barato quando eu ajudo. E eu sempre joguei Minecraft, né, velho? Daí eu tinha que ter a responsabilidade de saber construir uma casa. Ah, tá certo, tá certo. Agora eu botei essa bosta aqui. Vamos ver o que que eu preciso pra abrir essa fundidora do caralho. A fundidora... É no link do teu canal que eu não... É só escrever Radefmania, velho. No YouTube lá. Deve ser o único. Preciso de duas cordas. Então eu preciso de 16g pra fazer algo... Uma corda... Uma... Duas cordas, né? Provavelmente... Tô com taxa de energia... Ah, eu aguento. Foda-se, eu aguento. Uma grama, grama, grama. Pegue a grama. Pegue a grama. Um... 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 Umuita que não conseguiu matar ainda... Eu preciso de grama... Um... 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 Tá dando umas travadinhas mais ou menos, mas tá pegando de boa, é por causa do jogo mesmo que tá travando Ah tá, não é a voz que tá trancando em nada Não, não Ah tá, então é do servidor, como eu falei, o servidor é um lixo Eu vou dizer, velho, esse jogo assim, olhando, é feinho e tudo mais, tá ligado Mas na hora que o cara pega o jeito dos crafts, as coisas, o cara fica viciado nessa bosta É que nem Minecraft, o cara que não sabe jogar, acha que é um lixo, tá ligado Na hora que o cara aprende a fazer a primeira picareta, vira o dono do Minecraft, sabe tudo Lembra, lembra um, mistura um pouco de Ragnarok Ragnarok com Warcraft, né, do Playstation 1 Ah, velho Ragnarok eu até joguei, mas Starcraft nunca... Ah não, eu não acredito O Boca Aberta fez a mesma merda que eu fiz da primeira vez Essas gramas aqui que ele plantou no chão, ele não plantou, ele só dropou e achou que vai crescer o treco O cara tem que clicar no item e clicar no solo arado pra conseguir botar grama Ah, como eu fui pra terra também Não era mais fácil jogar fazenda feliz não Hã? Não era mais fácil jogar fazenda feliz não Pô velho, por incrível que pareça, esse joguinho aqui tá Tem... Monstro e tudo mais, né, mineração Tu pode construir toda casa, tu pode cozinhar comida, fazer roupa como um alfaiate, tu pode ser o blacksmith que faz as coisas, entendeu? E tudo isso tu consegue upar até level 10 no máximo, depois tu tem que comer comida pra ganhar as vitaminas pra poder upar o resto, velho Ótimo, eu tô numa caverna né, não tem nada aqui na caverna, basicamente, se não sei se já chegou nem aí Tá, mas tem aqueles bagulho do Minecraft também, das picaretas com... Sim, sim, sim E de diferentes... Sim, mas só que é uma bosta pra conseguir, tá ligado? Tipo, eu tô numa caverna aqui, aparentemente assim, quando o cara olha não tem nada, tá? Aí tem um item chamado Prospector, tá ligado? Aquele extract tu segura em duas ponta pra, tipo assim, achar água, essas coisas, né? Só que aqui ele também serve pra achar minério, tu tem que correr um pouco, usar ele, pra visualizar minério escondido Os caras fizeram até domação de animal aqui, tá ligado? Pra ter uma fazenda gigante, é só tu aumentando tua área, né? É que nem última online, né? Foda Foda Fecha essa bosta Achei um! Achei um! Achei um! Parece novo Aí Pega minha picaretinha Tá, e não é tipo assim... Tu quebra uma árvore no caso, né? Tu pega um machado e corta a árvore Depois tu corta ela de novo pra tirar os galhos Tu tem a opção de cortar ela, ou usar o serrote pra fazer tabla, tá ligado? É tudo point and click Tá, e qual o princípio do jogo? Qual o fundamento do jogo? Qual o final dele? Ou não tem? É só... É só Harvest mesmo. Velho, isso é uma coisa que eu não sei. Não tem a mínima ideia se tem f... Mas depois que tu tem o teu terreno, tu fica rico, né, velho? A ideia é aquele foco de pegar e... Eu nunca vi aquele bicho ali. Isso, laga mais, se é verdade. Ogala Pink. Que nível ele é? 32, feminino. Tá, mas esse jogo ele tem, tipo, matar bicho, essas coisas, tem boss? Cara, a princípio eu não vi boss, tá ligado? Só vi inimigo forte pra cacete. Mas eu acho que tem boss sim, mas só que eu não cheguei. Achar ainda. Aí, ó. Cara, um tempo atrás eu tava jogando Dark Souls, velho. No 3. Ajudei uns 5 amigos meus a... Virar o jogo. Ah, tem aquele bagulho, né, que tu pode ajudar o cara. No 3, pelo menos, eles adicionaram o password, tipo, tu achar 100% das vezes os amigos, cara. O único problema é que eu tinha umas builds muito suicida. Eu começava super fraco, daí ficava foda só no level 120, né. Daí, quando eu entrava no time de... Do amigo meu, eu ia... Meus status regredia porque eu tinha num certo level. E daí eu era que nem uma pena, né, cara. Um tapa eu morria. Na real, eu tenho que aprender muita coisa nesse jogo ainda, velho. Agora que eu percebi, embaixo da terra, tem passarinho. E esse jogo ainda tá no... Abaixo da terra, tem passarinho. Eu já vi, eu já vi morcego em caverna debaixo da terra, agora. Não, não, eu tô escutando o barulho ambiente, sabe, o barulho ambiente. Ah, bom. O jogo ainda tá em pré-alpha, né, velho. Pô, mas aí tem muita frescura esse jogo, velho. Que pariu. Por exemplo, pra tu pegar... E fazer uma armadura de couro. Tu mata um bicho e pega o couro. Bota na... Na armação da secagem. E fica lá por quase uns 30 minutos. Tá? Daí depois você tem que pegar e encher um balde d'água, largar o couro dentro, mais 30 minutos pra... Poder gravitar o couro. Tipo pra curtir o couro, tá ligado? E eu, quando eu entrei naquela caverna, eu já me perdi no que eu tava fazendo. Ó. É a grama, grama. E aqui não é a frescura de tipo... Ah, pra tu fazer uma fornalha, tu precisa de... Oito pedras. Não. Vai fazer uma fornalha, tu precisa de... Trezentas pedras, cinquenta cimentos. Nossa. O cara ia se fuder no jogo, velho. E aí, como é que faz cimento? Tá, isso foi uma maneira de falar, tá? Mas tipo aqui. Eu quero craftar, sei lá, deixa eu alguma coisa fodida de craftar. Pensa, 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 pensa. Não é fácil, vou pra habilidade. O que é isso que tu coloca no chão? É barro? No chão? Onde? É, tu passa ali por um lugar e tem um... 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 Um pilar de barro, sei lá, um agilo, não sei o que é. Ah, isso aqui é... Cobre? Ah, tá. Tá aí, aparece na tua frente, assim, um pilar e tudo. Ah, que nem eu te disse, ó. Desapareceu, né? Não tem nada aqui, ó. Acabei com aquele dali. Daí eu venho aqui, vou usar o item pra procurar minério. Daí aparecem as pequenininhas. Eu vou nele e... Minério. Tô tentando ver aqui. Cara, ele tem que parar de clicar na... Ah, velho. Tá assistindo o game Down's Quick? Não, não olhei dessa vez. Tá ficando muito enjoativo aqui lá, velho. Muito repetitivo. Pois é. Mas é aí, tu é a favor ou contra, né? Tu mata ou salva os animais? Ah, tá tudo. Ó, tipo aqui. Pra fazer um escudo de aço, preciso de quatro chapas de aço. Pra ter quatro chapas de aço, tu precisa de seis lingotes de aço. Pra tu fazer seis lingotes de aço, tu precisa de seis coisas colocadas na fornalha que eu tô tentando construir, que precisa de vinte minérios. E duas cordas. Nossa. Cara, não fizeram essa coisinha pra ser clássico. É, tem... Tem a pegada do Minecraft, então. Só que mais hardcore. É, pra conseguir criar uma corda aqui. E tipo, dependendo do item, tu tem que botar, tipo, machado num na mão e um serrote na outra também. Ele tem os pré-requisitos de equipamento ainda pra fazer. Ah, é aquele joguinho assim, ó. Só vicia quem joga, né? Ih, cacete. Outra grana. Agora tem quatro. Pra ter quatro. Nossa. Quatro. Quatro. Tipo, ali... Cada árvore, ó. Tipo, a opção que tem numa árvore. No início, quando tu não tem nada, né? Tu pode cortar, pegar tudo, pegar casca, pegar galho grande, pegar galho pequeno, pegar semente. Daí, se tu pega um galho, tu tem a opção de pegar e quebrar ele pra fazer outra coisa. O pequeno vira um, o grande vira outro, pra ligar. Aí eu das... Três curinhas. Ai, é oito, oito, oito. Peguei seis aqui. Mais duas. Eu já boto na coisa lá. Ah, filho, ela já me disse pra baixar a Infestation. Voltar, jogar a Infestation. Não tá afim? Ah, sei lá, velho. A Infestation sempre foi aquela coisa de... Massa, sei lá, por um mês, entendeu? Tá ligado, por um mês, é... é louco o bagulho. Não é, concordo contigo. Mas eu tô jogando com eles lá, tipo, é divertido fazer o PVP com eles, tá ligado? Eu já farmei tudo, já tô todo farmado lá. E muita gente tá jogando aqui lá, ou o quê? Tem, tem. Eu, Paulo, Camargo... Não, não, eu digo no servidor, assim, pessoas de fora. No do clã. Tem, tem, tem. Tem bastante. É que é free, né, cara? O servidor é free. Eles pegaram aquele bagulho lá de caixa e coisa, mesma coisa de CS, tá ligado? Todo jogo tá tendo isso, agora? Eu tô com a coleção inteira no CS. Eu tenho até faca no CS. Ah, eu fiquei puto com o CS já, senão eu não tomo mais muito fim de jogar ele. Eu acredito, assim, ó, tava AK-2. Pensei umas 20, tá ligado? Primeiro, segundo, sabe? Em posição, final. E aquela bosta. Perdi 3, voltei pra AK-1. Acabou nojo. Não sei o que... Ah, AK. Era pra eu ter ido AK-1 cruzado há muito tempo, tá ligado? Aquela filha da putagem me travou. E eu não sei o que tava acontecendo aqui. O cara entrava em competitivo, eu não tava me jogando contra a pessoa de AK, ou AK-2. Ele tava me jogando contra a louco xerife global, velho. Nossa. Pareiro, meio... Aquela atualização ali do... Ah, a Operação Hidra fodeu o matchmaking, velho. E eu ainda gastei dinheiro com aquela Operação Hidra, que só deu o item lixo. E aí, cara, eu comprei... Eu parei Black Desert, tá ligado? Só que eu não tenho ninguém pra jogar. Tá louco, é muito caro esse jogo, velho. O Black Desert não ia ser um MMO free to play? Agora virou então pago, velho. O que saiu pro BR é... 15 pila, parece. 15 dólares no próximo. Mesmo assim, velho. Você sabe que eu sou louco e não... não... não tem muito pra gastar, velho. Realmente agora eu tô conseguindo a caça. Já que eu já tô fazendo uma live, eu quero fazer um teste. Tá aí, que rapidão. Eu quero ver se... Se vai travar com o Dark Souls. Olha o que minha mulher comprou pra mim, velho. O quê? Um batedor de café, velho. Finner? Não, não. Um batedor de café. Que bom ele, velho. Deixa o café bem cremoso. Me faz um favor, então. Faz favor, faz favor. Falando comigo? Isso, contigo mesmo. Por favor. É, eu vou abrir o Dark Souls 3 aqui. Me fala se dá lag. Tá. Eu tô... Eu tô jogando um jogo. Chamado crítica. Deixa eu falar. Não, eu nunca ouvi falar. Eu vou te passar ali se quiser baixar. É de quê? MMO, só que semi... Com mundo semi-aberto. Hum. É, eu não posso jogar... É um jogo que demora muito, né, velho. Por causa que já tô sem tempo, né. Vivo construindo a casa lá, eu tô... Deixa eu... Vou botar aqui. Vamos ver se ele vai pegar isso aqui. Ah... Vamo ver. Verdade. Nossa. Saúde. Saúde. É o que me falta. Me diz aí como se apareceu já ou... Me diz aí como se apareceu já ou... Tá aparecendo já o Dark Souls. Tá, mas tá... Tá com o grafo meio ruim. Ah, bota a qualidade em 720 aí. Tá, agora tá. Eu não lembro o dia que eu parei, velho. Ah... Aqui. Não é aqui. É o início. É isso? Capela anelada. Não é. Acho que é esse aqui. Vou tentar enfrentar um boss. Eu não enfrentei ainda. O foda... É que normalmente o boss, tá ligado? Dessa... Dessa DLC. Última que saiu, né. Do Dark Souls 3. Tu não luta contra um boss. Tu luta contra o player... Outro player, tá ligado? Com vida de boss. Hum! Hum! Aí é top. Top nada. É triste, velho. Porque tem muito malandrinho que usa hack. Ah, tem hack pro Dark Souls, é? É a coisa mais barbada ter hack pro Dark Souls. É só esse filho da mãe, velho. Aí, já. Daqui a pouco tu vai ver ele na stream. Vai achar lindo ele. Ô, cacete. Nossa, par de encaixar uma desgraça. Esse aí é um cara ou é um boss? Não, esse cara é um inimigo normal. O cara tem duas espadas gigantes, velho. E manuseia como se fosse duas baretas de... Aham. Toma. Pera mãe. Ah, encaixa. Ele sempre encaixa essa bosta. Toma. Pera mãe. Morre, porno. Deve ser pacete. Ai, 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 ai. Vai primeiro. Eu tenho a espada dele. Sei lá, eu não gostei muito. Aqui é o boss maldito. Nessa capela. Turn back. I'm not a visitor. By the king's decree. E aí, eu vou te matar, Sgra. Vai ver o poderoso. Morrer feio. Fruity. The king's decree is no trifling matter. Ai. Judicator. Já zerou ele. To deliver me justice. Não terei nada. Spear of the church. E aí, eu vou te matar, Sgra. Sgra. Defender da nossa princesa, Fillionor. Hagan. To the core that summons thee. Make haste. Tem que matar esse desgraçado antes que apareça o cara. Tá bom? Futo, não. Fui. Vai desaparecer? Vai dizer que esse jogo não lembra o Raiders e o Raiders. Não, não. Não, isso aqui é qualidade, velho. Spear of the church. Alguém apareceu. By the sacred decree. Ó, aquilo dali é um player. Protect. Ah, bring them. Ah, tá jogando online? Tá online. Ah, merda. Não sabia que essa bossa pegava isso. Essa é a primeira vez que eu tô enfrentando ele. Caralho, matou. Vai, mata. Mata. Tem dois caras. Ah, e esse outro ali é um player. É isso, velho. O bag drive vai ficar fazendo isso. Eu tô vendo, tem dois malucos. Ah, tu vai morrer, os caras vão te matar. Cacê. Toma, matou. Foi. Aonde? 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 Chegou a arquinha? Toma aí, calma. Ah, cacete. Tá bom aí, filhão. Ah, não. Bastabilidade. Pulou, pulou, pulou. Eu não vou parar, seu viado. Ah, nossa. Encaixou tudo, filha da puta. Hã? E por que que esse cara aí não aparece a vida dele em cima? A vida dele tá aí embaixo, velho. Ele tá nesse covenant aí, dessa igreja aí? Hum. E daí a bota... Tá, esse aí é um player. Esse cara é um player. Filho da puta. Ele ressuscitou outro cara. Não, não. Aquele louco fica aparecendo toda hora. Aonde a gente acabar com ele, papo? Correu. Não tem nada. É top, velho. Por que que ele não toma poção? Não pode, é boss? Tá, mas... Então esse é um modo, é um modo que o cara, que o player vira um boss pra te matar. É um contra um daí? Não, ele fica ganhando esse carinho aí. Fica ajudando ele. Mas a tua vida também não é lá essas coisas, né cara? Como assim? Sua vida é bem parecida com a dele. Não. Tem bem mais vida aqui, ó. Outro dele, uma paulada nele agora. Ó, recuperou a vida. Hoje, vai. Toma, corno. Agora tem que matar o player. Gente, a pressão, Fiat. Essa tua Great Sword aí, parece aqueles... Aquela... Esse bagulho de cortar papel, tá ligado? As guilhotinazinhas? É. Nossa senhora. Nossa senhora. Batei. Yeah, vitória pra mim, velho. Praise the sun, praise the sun. Essa espada aqui é a espada de um dos bosses que eu fiz. Olha, olha aqui. Matou. Herdeiro do fogo destruído. Bom, eu não entendo nada desse jogo, então... Ah. Esperar minhas vidas aqui. Opa. Não sei se vai... Onde é que faz pra virar... Essa covenant, né? Tá, essa parte eu nunca vi na minha vida. Nem vídeo eu vi. Aqui. Eu preciso de sacrifício. Poderia ser algo notável. Espera aí, não tem nada que vai vir me matar aqui, né? A mãe gosta, gente. Dark Souls 1, tu passava por uma pontezinha e via um dragão pisar indirene. Tá com a internet de quanto aí? Cara, é a mesma de sempre. Quinze mega. Quinze? É, mas só que daí é 1.5 de upload. Quinze de download, quinze de upload também. É. E o meu é que tá se mexendo. Caralho, o tamanho dessa mulher, cara? É, os deuses dos... Pô, os aí são sempre gigantes. Apertei pra matar ela? Não sei. Apertei pra interagir. O que que tá acontecendo? Me deixou cego? Valeu. Teleportou pra algum lugar. Tô ao mesmo lugar, tô destruído. Nossa, agora lá tá uma uva passa. É, com certeza a minha teletransportou pra outro lugar. Tem muita areia aí. Tem um bonfire. Ué, credo. Eu acho que ela... Não, acho que ela te teletransportou além do tempo, eu acho. Sei lá, não sei. Tô tá em outra época do tempo, eu acho, agora. Nossa, eu sou o exterminador do futuro. Nossa, tudo destruído, cara. Onde tu tava, ó? Tem areia. Tem. Lás noites. Vou usar essa bonfire de novo aí. Eu sei o que que tem aqui agora. Tem noção o que que tem. Vou fechar o molde. Que provavelmente vai me matar em um hit. Tá, é por aqui. Tá, e depois será que tu vai ter como voltar depois? Sim, sim. Ou não. Ou voltou. Todas as bonfire tu pode... Caralho, cara. Tudo destruído. Me. Me. O Red Hood is coming to eat us. To eat our soul. É, deve ter uns bicho fodido pra matar, né? Nesse deserto, hein? É só um boss, eu acho. Tá passando um rei aqui, sem as pernas. Não, ele tem perna, sim. Nossa, o cara tá fodido mesmo. Mata ele. Parece que parece ser NPC bomzinho. Oh, oh. Eu vou ajudar ele, então. Ele é não. Me. Vai dropar alguma coisa que você quer sair de mim? Não. Vamos seguir. Arrisca aqui, ó. Isso aqui, vai. E a Nori, me ajude, por favor. E a Nori? O que é isso? Cara, eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Sabe quando tu tem um mau pressentimento de um lugar? E como sempre se concretiza? Tem, tem aquele... Tem aquele... Esse jogo tem aquele bagulho que se tu mata alguma coisa ou deixa de pegar alguma coisa, acontece outra, ou não? Ou tu pode fazer o que tu quiser. Não, tem as quests. Tá ligado, padrão. Tipo, se tu fazer uma quest com algumas pessoas, tá ligado? Tu... Deixa de fazer pras outras. Daí pode alterar a final, entendeu? Entendi. Aqui, agora... Bela as notas, cara. Agora tu vai gostar. Se você assistiu o Bleach. Vai gostar desse... Desse boss aí, velho. Oh, o cara tá vivo ainda, porra! Ué! Ah, eu não entendi. É, é só uma cinemática. Tem uns cinco reis aí, pelo que eu contei. Cada um pra... Tem uns cinco tronos, só que outros estão... Que é uma beijinha, hein, cara? Ih, filho da puta, eu ajudei esse cara antes. Ele morreu? Não, ele desapareceu. O primeiro me mandou com uma pintura dos infernos. Oi, tudo bem? A pior coisa, a primeira vez que enfrenta um boss... Tu não sabe o que ele vai fazer, corno. Nossa, senhora. Tem que achar o ponto fraco dele agora. Parece um macaco doido. Nossa. Ai, 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 sai de mim, desgraça. Vamos me atacar, né? Olha o que eu bebi, mas... Lasca. Olha o range desse corno, velho. Cara, eu não tô tirando nada de vida dele, velho. Ai, que... Fazer um bagulho pra ir comer, já volto aí. Ah, esse encaixe doido. Nossa, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Ha, 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 encaixou ela, desgraça. Devia ter encaixado. Nossa, então não tá me dando chance minha, nem desgraça. Nossa, então não tá me dando chance minha. Não tá me dando chance minha. Eu não tenho chance minha. Ah, e eu não vou chegar aqui. Não vou chegar aqui. Fica aí atrás, aí de boa Um desses verdinho aqui Uma ervinha pra ajudar Tirar a mão, hein? Tirar a mão Pô, amigão Amigão, amigão Para aí, amigão Calma, chega a calma Respirar Vamos ser amiguinho 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 Ah, não Eu tinha pedido Ah, é Tô morto Por que só tá pedindo uma outra tática, velho? Por que só tá pedindo outra tática? Vamos ver O que é que eu posso usar Ahn O que é que ele é fraco na realidade? É a mínima ideia contra o que é que ele é fraco Se eu pegar essa... Espera aí Ahn Vou utilizar Tá aqui Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Dourado Ahn Dourado Dá pra ver Já Ahn Tô 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 137, mesmo jeito Que corno Que malditinho, velho Puta que pariu, velho Peraí, tava sem as duas mãos Peraí, de duas mãos Vamos lá De boa, de boa Quem tá preparado 376, não dá pra tirar mais dele que isso Não, não, não faz isso não, não faz isso não Uh, não faz isso não É doce Que maldito Que maldito Que maldito Que maldito Nossa, não ia falar! Eu sou azarado! Caciu! Quanta! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, agora acaba não espando esse poder lixo ali! É, fodeu agora! Ah, agora fodeu agora! Ah, agora fodeu agora! A blood... A blood... A blood... A dark soul... E aí? violência agora eu me fedi, agora eu me fedi você quer rapidão, quer alguém feito um louco nossa senhora não tem um bom ajuste nesse jogo ótimo, é ligando o telefone do cara agora não, 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 não concentra, concentra, concentra agora resolveu dar combo, desgraça é, começou com a frescoragem é o batman de graça que nojo que me dado esse jogo ai ai chega de dar close velho só queria conseguir dá no século tem uma coisa, tem que antes deus é, o jogo tá em full screen, se tiver alguém escrevendo no chat e eu vou te descansar, tô lendo velho eu escrei o bagulho Fama do príncipe e demônio, Thais? Vou sair daqui com essas coisinhas graças, sabe como é que é o príncipe e demônio? Esse filho da mãe... Fama do príncipe e demônio. Vamos ver se eu consigo... Vou sair e fazer uma partida de morto vivo. Doelhinho... Arena... Vamos ver se rende um. Vamos lá. 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 Ai ai Mesmo cor daquele boss, engraçado É Vamos fechar Valeu pra quem assistiu Até mais